Olá, no meio cristão é muito comum nós ouvirmos histórias e até mesmo vermos pessoas que cumprem alguma promessa pedida a Deus, pedida a um santo, sacrificando-se. A gente sabe de histórias de pessoas que já subiram escadas ajoelhadas, outras que andam quilômetros para pagar uma promessa, outros que entregam até filhos para fazer algum tipo de sacrifício para atender ou para responder uma promessa recebida. Será que é necessário sacrificar-se por uma promessa de Deus? Tem um texto em Colossenses 1, 24, que aparentemente Paulo está dizendo que o sacrifício completa o que Cristo fez, o que Cristo deixou para nós. Olha o que diz em Colossenses 1, 24, a missão e a mensagem de Paulo. Nesse versículo, Paulo diz o seguinte, A pergunta é a seguinte, Será que o sacrifício de Cristo não foi completo? É necessário que eu me sacrifique por Cristo? Será que Deus aceita esse meu sacrifício para completar o que Ele faz na vida da igreja, ou seja, no povo? Será que é necessário ter um sacrifício? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, já estamos no ar, Conectados com o Brasil e o mundo através da Novo Tempo, espalhado por todo o nosso país, pela internet e pela rádio Novo Tempo. Onde quer que você esteja, assim, de ser abraçado, este é o programa na mira da verdade, agora em novo horário. Hoje é segunda-feira, dia 6, 6 de abril, e estamos começando uma nova temporada do programa na mira da verdade. Agora serão duas vezes na semana, não mais às terças-feiras, às 9 da noite, e sim segundas e quartas, às 9 da noite. Você pode divulgar isso para os seus amigos, aqueles que já acompanham o programa na mira da verdade, porque teremos mais um dia para colocar as suas perguntas na mira. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você ter pedido para que esse programa pudesse aumentar, e aí está atendendo ao seu pedido, mais um dia da semana, o programa na mira da verdade. E olha, se prepare, porque teremos muitas perguntas para colocar para o meu amigo aqui, professor Leandro Quadros. Olá, professor, como é que vai? Tudo bem? preparado aí para ser bombardeando duas vezes na semana, meu amigo? Pois é, amigo, agora receber bombardeios duas vezes na semana, mas vai ser uma bênção, porque nós vamos poder aí atender mais perguntas, não é, Tito? Nós recebemos por programa entre mil e mil e trezentas perguntas, então um pouquinho a mais do que nós poderíamos fazer era ter uma noite mais na semana no programa. Nós agradecemos a Deus, não é, Tito, pela oportunidade de estarmos mais tempo no ar para estudarmos mais a Bíblia com os nossos amigos, e agradecemos também a TV Novo Tempo por ter pensado aí nos telespectadores que tanto queriam mais um programa. Eu queria mandar rapidamente alguns abraços, Tito, aqui. O primeiro abraço vou mandar para o meu sogro, Daniel Viana, que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu sogro, que Deus te abençoe na sua vida, nos seus caminhos. Obrigado pelo carinho de sempre. Um abraço também para os queridos amigos do Rio de Janeiro, o Paulo e a Sandra Abranches, o Derek, o Douglas, Israel, Isaías e as esposas deles, o Isaac também, a esposa dele, que moram no Rio de Janeiro. Obrigado, amigos, pelo carinho que vocês têm dado a mim sempre que eu estou aí. Um abraço também para o Naó Borges de Lima e para o papai dele. Eu queria parabenizar este irmão, bem como a igreja de Cruz Vermelha, no bairro de Cruz Vermelha, pelo trabalho que eles fazem, juntamente com o pastor Agnaldo, da Igreja Assembleia de Deus, em favor dos moradores de rua. Parabéns, meus irmãos, por esta obra maravilhosa que revela a característica da religião verdadeira mencionada em Tiago 1, 27. E o último abraço que eu mando nesta noite é para os funcionários da Bononi Tour, em Fortaleza, Ceará, que, graças a Deus, estão tendo algum contato também com o programa Na Mira da Verdade. Que Deus guie vocês e obrigado mais uma vez pelo carinho. Muito bem, professor. Bom, você também queria mandar alguns abraços aí, pessoal que está conectado com a gente ao redor do mundo. Hoje nós temos aqui quem está acompanhando e pediu um abraço, um abraço para esse casal que mora lá em Dallas, no Texas, Estados Unidos, a Giovânia e o Paulo. Na verdade, são os papais de um dos nossos câmeras aqui que fazem o programa Na Mira da Verdade acontecer e que estão assistindo lá. Um abraço a vocês. O filhão está mandando um beijo aqui para o papai e para a mamãe, tá bom? Mas obrigado pelo carinho de vocês. E se você está nos assistindo aí através da... pela internet, onde quer que você esteja, manda um recadinho para a gente, dizendo de onde você está. Nós mandaremos um abraço para você também, tá bom? Professor Leandro Quadros, a questão é a seguinte. Nós abrimos o programa aqui falando sobre o sacrifício. Existem... é muito comum a gente ouvir a história de pessoas pagando promessas. E o pagar a promessa é a questão de algum sacrifício, subindo escada de joelho, andando quilômetros, enfim, fazendo uma série de pagamentos de promessa através do sacrifício. E esse texto de Colossenses 1, 24, Paulo também diz que sacrifica o seu corpo, dizendo assim, ó, Eu quero dizer o seguinte, o sacrifício de Cristo não foi completo não, meu amigo? A gente precisa sofrer para também ser co-participante da salvação que Cristo nos concede, professor? Esse texto, amigo Tito, quando analisado contextualmente, juntamente com outros versículos que falam sobre a forma como Deus abençoa o indivíduo, a forma como Deus perdoa, serão suficientes para nos mostrar que essa compreensão de que nós devemos pagar penitências para sofrermos com Cristo e conquistarmos alguma coisa, vamos ver que essa ideia realmente é bastante antibíblica, mesmo que, obviamente, seja praticada por muitos cristãos sinceros, devotos, a quem Deus ama a sinceridade, um Deus que ama a sinceridade deles, não é? Então, vamos ler primeiramente Colossenses 1, 24, para vermos qual é a ideia de Paulo aqui. Veja, ele não está dizendo que o sofrimento dele completa o de Cristo para ele receber alguma coisa em troca. Não tem nada aqui no texto que seja implícito ou explícito em relação a isso. O que ele está dizendo é que, com o sofrimento dele, como apóstolo, ele está juntamente sofrendo com Cristo por causa do quê? Da igreja. Cristo sofreu pela igreja. Agora ele completa o sofrimento de Cristo no sentido de ele continuar sofrendo pela igreja no lugar de Cristo aqui neste mundo. Então, veja, o sofrimento dele não é para alcançar uma promessa. Não é para fazer com que Deus dê a ele alguma coisa. O sofrimento dele com Cristo é pela igreja. E um outro detalhe interessante está no verso 29. Ele fala assim, Para isso, eu trabalho lutando de acordo com a sua eficácia que atua poderosamente em mim. Veja, ele fala que ele trabalhava, lutava pela igreja. Não era para ele conquistar promessas e bênçãos de Deus. Ele lutava pela igreja. E ele fazia isso porque Deus atuava poderosamente por meio dele. Então, por isso que devemos considerar o contexto e fazer a leitura atentiva do texto, para percebermos o que realmente o apóstolo está dizendo. Uma outra coisa importante é que a Bíblia não ensina que você e eu devemos fazer penitências para conquistarmos algo de Deus. Primeiramente, porque Deus, como Pai, ele tem prazer em dar boas coisas para os seus filhos sem que eles precisem trazer sofrimento ao corpo por isso. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7 em diante, Jesus disse o seguinte, Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem? O argumento de Jesus é o seguinte, Filhos, se vocês que são maus dão boas coisas aos filhos de vocês, imagine a disposição de Deus Pai em dar as boas coisas a vocês, em atender as orações de vocês. Assim como um pai humano não pede que um filho sacrifique o próprio corpo ou traga dor a ele para conseguir alguma coisa do pai, muito menos Deus que tem um amor incomparavelmente melhor. Então Jesus recomenda pedir, ele não diz pedir e fazer penitências. Então o texto é bem claro. E a terceira razão para não crermos nas penitências como meio de conquistar alguma coisa ou perdão de Deus, encontramos na doutrina da justificação pela fé conforme revelado em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, do versos 1 ao 4, é o último texto que eu vou ler para essa pergunta, diz o seguinte, Percebeu? Somos justificados ou declarados justos pela fé, não pelas penitências e como consequência temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, não por meio das penitências. unicamente por meio da fé exercida em Cristo é que você pode ter paz mental, paz interior, após você ter cometido um pecado, não por meio de penitências. E aí, no restante dos versículos, aprendemos dos versos 1 ao 4, que quando passamos por tribulações neste mundo, elas não têm o objetivo de trazer ou conquistar algo de Deus para nós. mas de acordo com o texto bíblico, produzir perseverança para que você e eu possamos continuar na caminhada cristã. Então, por essas e outras razões, por mais sincera que seja a postura de muitos cristãos em fazer penitências, essa postura não é apoiada pela Bíblia, porque a doutrina da justificação pela fé contraria totalmente esse tipo de postura religiosa. Ok, professor. Chegou aqui por SMS, completando essa sua, essa questão, a gente falou aqui sobre o sacrifício, mas dá a entender o sacrifício físico. Olha só o que a Clícia de Manaus, Clícia Barroso, perguntou para a gente. Me responda, por favor, se é necessário sacrificar algo para conseguirmos alguma bênção ou até mesmo um milagre. Te faço essa pergunta, porque existem denominações fazendo as pessoas sacrificar tudo o que tem para receber de Deus algo maior. ou seja, até mesmo financeiro, sacrifícios financeiros para que Deus possa abençoar. Na verdade, a Bíblia dá alguma base para a questão financeira para você receber a bênção? Eu sei que aí o sacrifício físico você já mostrou para a gente. E a questão financeira? Como é que está relacionado o doar, o dar, ofertas, dízimo, isso aí tem alguma coisa a ver com algum milagre para receber, alguma bênção para receber de Deus? É preciso pagar para receber algo de Deus, professor? Não é preciso, Tito. Infelizmente, alguns pastores muito voltados para o dinheiro, eles têm ensinado isso, de que você tem que sacrificar-se financeiramente para conquistar bênçãos de Deus. Podemos dizer que isso é o quê? Uma teologia da prosperidade? É, faz parte da teologia da prosperidade. Isso é uma contradição aberta ao Evangelho, não é? É um texto que nós lemos aqui, Romano 5,1, que, ou melhor, Mateus 7,7, Jesus falou que nós devemos pedir e nos será dado por meio da fé em Jesus Cristo. Não é por nossas obras, não é por nosso dinheiro. Falando do aspecto financeiro, o tipo de sentimento que um cristão tem que ter para dizimar e para ofertar, não tem nada a ver com esse tipo de sentimento criado por muitos teólogos da prosperidade. Porque, segundo a Coríntios 9,7, é dito o seguinte, cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. ou seja, segundo a Coríntios 9,7, refuta essa ideia de sacrifício financeiro para agradar a Deus. Primeiro, porque o texto fala que devemos contribuir de acordo com o que nós decidimos no coração. Você particularmente, individualmente, deve tomar essa decisão. Segundo ponto, o texto fala não com tristeza ou por constrangimento. Ninguém deve constrangir você a fazer isso. Se o faz, está sendo, mesmo talvez que na sua honestidade, está sendo um falso profeta. Ok? Ninguém deve constrangir os outros a dar determinados valores e dinheiro. E o terceiro princípio do texto, Deus ama quem contribui com alegria. O que adianta você contribuir a dar tudo que você tem e você não estar alegre por isso? O princípio de 2 Coríntios 9,7 nada tem a ver com esta desonestidade teológica que tem sido apresentada para muitas pessoas. Agora, o que a gente não pode também correr o risco é simplesmente generalizar tudo. Então, já que existe essa exploração teológica, financeira, a gente também se abstém de doar, de devolver o nosso dízimo, de contribuir com as nossas ofertas na igreja. Eu acho que também é um erro a gente ir para os extremos, não é isso? É um erro, amigo. É por isso, Tito, que a TV Novo Tempo tem um compromisso de, no estudo da Bíblia, por meio dos programas bíblicos, ajudar as pessoas, Tito, a escolher uma igreja ou denominações que sejam sérias na administração do dízimo e das ofertas. Uma denominação em que a pessoa possa ter uma prestação de contas de que aquilo está sendo usado para a pregação do evangelho e não simplesmente para enriquecer pessoas. Então, é por isso que nós dizemos para o nosso telespectador e ouvinte, não se filia qualquer igreja só porque fala em Jesus Cristo. Se filia uma igreja séria que ensina toda a Bíblia, que ensina corretamente o princípio do dízimo e das ofertas sem explorar as pessoas. Ok, professor, muito bem. Para você participar do programa, você pode mandar sua pergunta por SMS. O número é 12-981-51-0101. 9-8-1-51-0101. Você manda sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então, como não para de chegar, ou então, através das nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, arroba namiradaverdade e no nosso blog novotempo.com barra namiradaverdade. Lá no nosso blog, você pode entrar agora porque além de você ter a chance de mandar as suas perguntas, tem um espaço ali à direita dizendo que o programa está no ar, você prende sua pergunta, ela chega aqui na hora para mim, você também tem a chance de se aprofundar mais nos assuntos que falamos aqui. Nós temos ali uma infinidade de temas que você pode se aprofundar, debater com a gente, aprender mais, estudar a Bíblia e ainda ter a chance de pedir um curso bíblico gratuito que já já eu mostro para você como que você faz para ter esse curso bíblico aí na sua casa, tá bom? Então, participe do programa mandando a sua pergunta para a gente. Pelo blog, chegou aqui uma pergunta do Isaac Alves, ele é de Araguaína, Tocantins. Um abraço aí para Tocantins, Araguaína, que está acompanhando a TV Novo Tempo, programa Na Mira da Verdade. Estamos ao vivo em novo horário, segunda-feira, nove horas e quarta-feira também às nove horas. Agora você tem o programa Na Mira da Verdade. Ele diz o seguinte, Parabéns pelo programa, estou indo à Igreja Adventista pelo programa e estou esperando, opa, fechou aqui, e estou esperando para ser batizado. Professor, quando Jesus estava morto dentro do sepulcro, passou três dias, mas ele ficou morto esses dias ou a alma dele subiu aos céus? Porque ele, sendo Deus, ficaria três dias morto? E aí, professor, Jesus Cristo realmente ficou morto fisicamente ali na sepultura por três dias? Ou realmente ele subiu ao céu e depois veio aqui mostrando que tinha sido ressuscitado? Nós temos um texto aqui que poderá nos ajudar e vou ler primeiramente João capítulo 20, verso 17, que diz o seguinte, Cristo falou isso no domingo pela manhã quando havia ressuscitado. Maria Madalena foi segurá-lo, tentou adorá-lo e Cristo não aceitou a princípio aquela adoração porque primeiro ele queria ir até o pai para ter certeza desde que o sacrifício dele pela humanidade tinha sido aceito. E interessante é que no domingo pela manhã Cristo falou assim, não me segures pois ainda não voltei para o pai. Ou seja, na sua morte Cristo não estava com a alma no céu. Por quê? Porque biblicamente a morte não é a separação do corpo da alma. A morte é a cessação da vida até o momento da ressurreição. agora poderia Cristo ter morrido? Veja bem o Cristo somente divino não poderia ter morrido. Agora o Cristo divino humano poderia. É por isso que Cristo assumiu a natureza divina humana. Se na cruz quem tivesse morrido por nós fosse apenas um ser humano e não o Cristo divino humano nós estaríamos ainda em terrível condição pecaminosa. Mas como foi um sacrifício perfeito aí nós estamos livres do pecado pela graça de Jesus. Então mesmo que você e eu não tenhamos como explicar plenamente como foi a morte do divino humano Jesus por esse texto de João 20 17 percebemos que ele não foi para o céu. Muito bem professor muito bem a próxima pergunta pelo Facebook quem mandou foi a Maria Cinquete ela diz o seguinte como perdoar alguém que já faleceu e também pedir perdão para alguém que já faleceu a pergunta é interessante pelo seguinte professor e ela diz o seguinte existe algum versículo da Bíblia que dá base para isso? A questão é a seguinte a gente sabe que o perdão o perdão é um dom de Deus porque muitas vezes pessoas sofrem a vida inteira porque não perdoaram alguém não tiveram a chance de perdoar alguém e por isso sofre a vida inteira agora a questão é a seguinte essa lutar desenvolver o perdão para uma pessoa que já morreu e você não teve chance de pedir perdão com ela em vida e ser perdoada também por uma pessoa ser perdoada não sei mas como é que fica essa situação do perdão com relação a alguém que já se foi e eu não tive a chance de pedir perdão a ele olha uma pergunta muito importante antes de dar essa resposta eu quero ler um texto bíblico para evitar quem sabe um mal entendido na minha resposta Eclesiastes 9 5 e 6 diz o seguinte pois os vivos sabem que morrerão mas os mortos não sabem nada não haverá recompensa para eles e não se terá mais lembrança deles até o dia da ressurreição obviamente o amor o ódio e a inveja deles já desapareceram nunca mais terão parte em alguma no que se faz debaixo do sol esse texto está dizendo que os mortos não sabem nada ou seja estão inconscientes então você não pode realmente ter qualquer comunicação com os mortos para pedir perdão a alguém que você tenha ofendido quando ele estava vivo então esse texto é muito claro tanto que em 1 Coríntios 15 e 18 e 23 Tessalonicenses 4 13 Daniel 12 2 Jeremias 51 57 João 11 11 a 14 a morte é comparada a um sono tendo dito isto de que você não pode se comunicar com os mortos para pedir o perdão a eles eu vou lhe ensinar algo chamado terapia do perdão aprendi isso quando fiz psicoterapia e eu creio que vai ajudar muito você neste processo você não pode realmente comunicar-se mais com o morto para poder pedir perdão a ele porque ele está dormindo até o dia da ressurreição agora você pode imprimir no seu inconsciente a informação de que você perdoou e como que você faz isso você obviamente não vai conversar imaginando que você está conversando com o morto porque ele está dormindo mas você pode dizer para o seu inconsciente o seguinte digamos que você precisa pedir perdão para o seu pai tu vai dizer assim para você mesmo por exemplo Leandro eu perdoo você por ter ofendido o seu pai e você pode falar assim para o pai não morto mas para o pai que está ainda vivo no seu inconsciente dizer assim pai eu quero que você me perdoe pelos erros que eu cometi você não está se comunicando com ele você está se comunicando com a imagem do seu pai que está aqui na sua mente no seu inconsciente este processo de terapia do perdão vai ajudar muito a você e vai abrandar essa sua angústia e essa sua ansiedade por não ter resolvido esta questão em vida tá bom espero que essa dica da psicologia e também esses textos bíblicos tenham ajudado você nessa sua caminhada muito bem professor eu queria agora aproveitar e apresentar para você o nosso presente que oferecemos aqui no programa eu disse que você pode entrar no nosso blog além de você poder mandar suas perguntas para a gente você também pode ver o conteúdo que a gente posta ali se aprofundar mais nos assuntos que nós debatemos ou apresentamos aqui no programa na mira da verdade além disso você tem a chance de pedir um curso bíblico gratuito e esse curso bíblico está aqui nesta revista verdades para o tempo do fim é uma revista onde você tem 16 lições um formato de revista para ser mais fácil para você estudar indo para o trabalho você pode levar sua revista e ir aprendendo sobre a bíblia nos momentos de descanso ali no trabalho você também pode estudar a bíblia lendo as lições que tem aqui e em outros momentos onde quer que você esteja você pode aprender mais da palavra de Deus para você ter essa revista na sua casa sem pagar nada é um presente nosso para você acesse o nosso blog novotempo.com na mira da verdade clique lá nessa imagem que tem logo ali bem na frente e você vai ser direcionado para um campo onde você vai colocar os seus dados postais e ela vai chegar aí na sua casa de graça é um presente para você peça agora mesmo e faça aí como mais de 200 mil pessoas já fizeram pedido já estudaram a palavra de Deus e estão estudando através da revista verdades para o tempo do fim tá bom nós temos mais perguntas aqui ó eu queria botar mais uma pergunta do nosso blog quem mandou essa pergunta aqui foi a Roberta Menezes ela é de Aruanã Goiás pessoal de longe acompanhando a programação da TV Novo Tempo ela diz o seguinte sou católica e sei bem que não existe reencarnação sei também que os mortos não voltam para dar notícias aos que na terra estão como entender o fato que os espíritas falam falarem de Deus pregarem a caridade e ainda assim falarem de reencarnação e espíritos que são coisas que não existem eles estão errados por completo ou como entender ou existe um meio certo como que é essa questão aí professor essa questão do certo aparentemente o certo misturado com as coisas que a Bíblia não fala como que é isso será que Deus aceita o meio certo é assim que a gente pode quem sabe julgar nessa questão dos irmãos espíritas tem algo que Deus aprova muito que eles fazem e tem algo que Deus condena de acordo com a Bíblia o que Deus aprova Mateus 25 34 em diante Jesus diz então o rei dirá aos que estiverem à sua direita no dia do juízo vim de benditos de meu pai possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo porque tive fome e me destes de comer tive sede e me destes de beber era estrangeiro e me acolestes precisei de roupas e me vestistes estive doente e me visitastes estava na prisão e fosses visitar-me ou seja o irmão espírita segue fielmente isto aqui ele faz o que Jesus pede de nós atendermos aqueles necessitados então isso aqui está corretíssimo é um exemplo o que os irmãos espíritas fazem agora sobre a crença na reencarnação aí realmente já é uma crença totalmente antibíblica e pagã dos vários textos que poderíamos apresentar vou apresentar apenas um agora por causa do nosso tempo que se encontra em Hebreus 9 verso 27 que diz o seguinte e como está ordenado aos homens morrerem uma só vez vindo depois disso o juízo assim também Cristo oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez não por causa do pecado mas para a salvação dos que esperam por ele aqui é dito entre outras coisas que aqueles que morrem morrem uma vez e depois disso vem o juízo ou seja a pessoa não morre uma vez e reencarna morre a segunda e reencarna morre a terceira e reencarna morre uma única vez então nós podemos admirar esse aspecto positivo da doutrina espírita que é a caridade em favor do próximo o espírito alivia o sofrimento do próximo isso Deus quer que nós façamos mas devemos rejeitar o ensino bíblico da reencarnação entre outras outros ensinamentos espíritas que não estão em harmonia com a bíblia podemos separar as duas coisas agora existe o meio certo porque não é só os nossos irmãos espíritas que tem o que é certo nas outras denominações também tem meio certo e meio errado também então na verdade a gente tem que colocar na balança aí e ver exatamente o que a palavra de Deus nos orienta não é isso? é Tito temos como separar o que há de bom e o que há de errado em cada denominação ou filosofia religiosa agora em matéria de religião realmente Deus ele não aceita meias verdades para Deus em matéria de religião a verdade precisa ser completa então eu vou ler aqui um texto que se encontra em Apocalipse capítulo 3 a partir do versículo 15 que é uma condenação de Deus a uma igreja na igreja de Laodiceia Deus fala assim conheço tuas obras sei que não és frio e nem quente antes fosses frio ou quente assim porque tu és morno e não és quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca então realmente Deus quer que nós nos comprometamos totalmente com a sua palavra agora há como nós separarmos sim aquilo de bom e aquilo de mal que há em cada denominação em cada filosofia religiosa ok professor muito bem o nosso tempo corre que a gente não consegue segurar a gente tem que ir para o intervalo mas aproveita formule a sua pergunta e manda para a gente a gente volta já 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 estamos de volta agora são 9 horas e 35 minutos estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo em novo horário todas as segundas e quartas-feiras você vai ter um encontro agora com o programa na mira da verdade e ter a chance de colocar as suas perguntas na mira e todas elas serem respondidas apenas de acordo com a palavra de Deus por isso nosso slogan é se você tiver a coragem de perguntar a Bíblia tenha coragem de responder não é a opinião da TV Novo Tempo não é a opinião da igreja adventista que mantém a Novo Tempo não é a opinião do professor Leandro Quadros mas o que a Bíblia tem para nos ensinar tá bom? então não tenha preconceitos pergunte o que você quiser e juntos vamos estudar a palavra de Deus a pergunta que nós já vamos colocar na mira agora é da Josiane Clanspires ela é ela escreveu aqui pelo Facebook e ela diz o seguinte qual é a verdade sobre o uso de joias? a Bíblia diz sobre o uso de adornos mas o que seria adornos? gravatas cintos relógios porta alianças presilhas fiárias também são adornos não são? por que só as joias são proibidas? isto é bíblico ou é uma questão doutrinária? há tempos que faço essa pergunta e ninguém responde portanto professor Leandro Quadros quero ver o que que a Bíblia responde aí você está na mira como é que é essa questão do adorno? ela falou uma coisa ali gravata bonita prendedor de gravata de ouro suporte de aliança isso aí não é adorno também? por que a gente fala só dos brincos dos colares esquece que os homens também usam um monte de coisa que pode ser considerado também uma joia vamos lá vamos para o texto bíblico antes eu gostaria de falar uma coisa para o nosso telespectador e ouvinte o uso ou não da joia não determina o que é o caráter de uma pessoa vou lhe dar um exemplo existe neste momento muitas mulheres mulheres e moças e senhoras extremamente respeitosas e decentes que usam joias em contrapartida existe muita mulher safadinha que não usa nada tudo bem? então você não pode avaliar uma pessoa pela joia que ela usa ou deixa de usar quando lemos o texto bíblico percebemos que mesmo que nobres senhoras jovens e mulheres de respeito utilizem joias percebemos que o ideal de Deus é que na caminhada cristã tanto a mulher quanto o homem aprendam a adotar um estilo de vida diferente daqueles que não são cristãos e como parte desse estilo de vida está o não uso de joias e inclusive eu não uso de adornos que chamam mais a atenção para o adorno do que para as boas obras do indivíduo então eu vou ler aqui 1 Pedro 3 3 a 5 que é um dos textos sobre o assunto eu creio que irá ajudar a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas veja o termo joias é bem claro aqui na nova versão internacional ao contrário esteja no ser interior que não perece beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo que é de grande valor para Deus pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado que colocavam sua esperança em Deus veja esse é o estilo de vida que Deus propõe tanto para a mulher cristã quanto para o homem chamar a atenção mais para o interior do que para o exterior e para isso evitar o uso de adereços que chame mais a atenção para o exterior agora obviamente você que está assistindo e que gosta de joias e utiliza não faça disso um empecilho para você se aproximar de Jesus nada disso Jesus entende a sua criação sabe que você foi acostumada com isso e ele com muito amor e carinho vai lhe ensinando com o passar do tempo o estilo de vida que ele prefere para cada um de nós porque é mais saudável para cada um de nós tá bom siga firme buscando a Cristo porque o amor dele por você é muito grande e ele está muito feliz por você estar acompanhando agora o Namira da Verdade aqui na TV Novo Tempo muito bem professor eu estou recebendo um SMS aqui enorme mas eu vou ler ele já já enquanto você responder uma outra pergunta para eu colocar na mira essa pergunta que eu coloco aqui agora ela veio pelo Twitter quem mandou foi a Suzeli Suzeli Rocha e ela disse o seguinte boa noite moro na zona leste de São Paulo e pergunto existe algum texto bíblico que diz que Maria a mãe de Jesus está no céu a gente sabe aí da Virgem Maria professor e existe sim essa dúvida se realmente a Virgem Maria está no céu e intercedendo por nós existe algum texto que diz isso meu amigo? realmente não existe nenhum texto bíblico sobre esse assunto mas ela está lá isso é parte da tradição católica né então a tradição católica ela se coloca numa posição de intérprete da Bíblia ou seja enquanto que para o protestante a Bíblia tem que estar acima da tradição no catolicismo a tradição está acima da Bíblia e por isso teólogos católicos julgam-se no direito de interpretar afirmar que Maria se encontra no céu mesmo que a Bíblia não diga isso certo? agora um texto que nos mostra que ela não foi para o céu pelo menos quando Jesus o foi se encontra em Atos 1.14 vou ler esse texto que diz assim nos versos 9 a 11 de Atos 1 Cristo havia subido ao céu voltou ao seu reino de glória e no verso 14 foi dito e unidos todos se dedicavam a oração juntamente com as mulheres com Maria mãe de Jesus e com os irmãos dele então percebemos que em Atos 1.9 a 11 e com o verso 14 concluímos que realmente não há indicação bíblica alguma de que Maria esteja no céu muito bem professor a próxima pergunta aqui era aquela enorme só que já teve um condenado que ligou aqui que acabou sumindo a pergunta da Mira então vamos aqui para o Facebook a próxima pergunta essa pergunta duas pessoas fizeram a mesma pergunta pelo Facebook a Laís Zaquettin e também deixa eu ver quem a Yolanda Salazar mais ou menos a mesma pergunta eu vou ler aqui da Yolanda gosto muito do programa na Mira da Verdade leio a Bíblia sempre mas aqui mas não tenho muito entendimento tenho uma dúvida que é a seguinte quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida Jesus disse que nova criatura somos e que nova criatura somos e que não repetiu né e que dos nossos pecados ele não mais se lembrará pois ele apagou a partir do momento que nos arrependemos e confessamos a Jesus certo? ok agora minha pergunta é a seguinte aí eu vou pegar da Laís que é a mesma coisa se Deus fala que quando nos arrependemos verdadeiramente nossos pecados dos nossos pecados ele nos perdoa e esquece no dia do juízo final ele colocará tudo em questão para que sejamos punidos? olha professor essa é uma pergunta interessante se eu peço perdão do meu pecado se eu arrependo e peço a Jesus que perdoe o meu pecado a Bíblia diz que Jesus joga os nossos pecados no fundo do oceano se esquece dele afinal de contas o que vai ser no juízo final? eu vou ser julgado pelo que? pelos pecados que ele esqueceu ele vai relembrar os meus pecados de novo para que eu seja julgado? como é que é isso? como que a gente entende esse negócio do juízo final de cada pessoa? interessante essa pergunta dessas nossas amigas vou ler um texto aqui que se encontra em Daniel capítulo 7 versos 9 e 10 para nós entendermos o que Deus quer nos dizer com o juízo final e o julgamento dos justos continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião bem idoso se assentou a sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima isso é um símbolo da eternidade de Deus o seu trono era de chamas de fogo e as rodas dele eram fogo ardente um rio de fogo uma nave saía de diante dele milhares de milhares ou seja anjos o serviam e milhares de milhares estavam diante dele ele se assentou para julgar e os livros foram abertos aqui você vê uma cena de juízo muitos e muitos anjos ao redor do trono tomando parte do juízo e livros sendo abertos e você vê a menção de um tribunal um outro texto para complementar e eu poder lhe explicar se encontra em apocalipse capítulo 22 versículo 12 aqui é o próprio Cristo falando venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra se os nossos pecados são perdoados por Cristo por que que eles continuam registrados no céu porque de acordo com Daniel 7 9 e 10 o juízo é com base em registros celestiais os registros celestiais amigo ouvinte amigo telespectador eles não existem para condenar você e eu isso aqui é uma coisa interessante muitos pensam no juízo como uma má notícia o juízo é uma má notícia para aquele que não aceitou a Cristo como salvador pessoal agora para quem aceitou a Cristo como seu salvador pessoal o juízo é uma excelente notícia por que quando você lê Daniel 7 9 e 10 você percebe ali a menção ao tribunal divino só que nos versos 26 e 27 você vê que um dos resultados do tribunal divino é que Deus dá o reino eterno aos seus seguidores agora por que então que os pecados dos seguidores estão registrados no céu não é para Deus acusá-los simplesmente você percebeu em Daniel 7 9 e 10 que os anjos estão ao redor do trono 1 Pedro 1 12 fala que os anjos anelam perscrutar as coisas referentes à salvação e por que? porque os anjos não são oniscientes os nossos pecados perdoados por Jesus estão nos egitos celestiais para que Deus possa mostrar a cada ser celestial a maneira justa como ele lida com cada pecador cada anjo terá acesso a esses registros para ver o que Deus perdoou o sofrimento do cristão a sua dedicação a Deus então Deus precisa prestar contas ao universo nessa primeira fase do juízo para que depois ele execute a segunda fase durante o milênio e a terceira fase após o milênio então não se preocupe se você é um seguidor de Jesus Cristo você não tem o que temer o juízo afinal de acordo com João 5,22 e 1 Timóteo 2,5 o nosso juiz que é Jesus Cristo é também o nosso advogado e se o nosso juiz é o advogado como que nós vamos perder a causa somente se nos afastarmos dele não é? ok professor muito boa resposta muito bem o SMS que eu estava falando grandão está aqui só que eu não vou colocar ele agora não porque no programa na mira da verdade você fica com o momento da mentira a mentira da qual vamos tratar hoje se baseia em Jeremias 7,16 algumas pessoas leem esse texto e dizem que Jeremias 7,16 é uma aplicação não é? a Maria a mãe de Jesus vou ler para você aqui vamos ver se é 7,16 mesmo eu me confundi aqui Jeremias 7 não acho que é o capítulo 44 às vezes dá uma falhada aqui no tico e no teco né? vamos ver aqui Jeremias 44 esse texto esse texto aqui amigos é curioso porque ele fala no capítulo 44 e também no outro capítulo ele usa uma expressão chamada rainhas dos céus é no capítulo 44 verso 17 diz assim antes certamente toda a planta que saiu da nossa a palavra que saiu da nossa boca isto é queimaremos incenso a rainha dos céus e lhe ofereceremos libações muitos dizem que a expressão rainha dos céus é uma referência à Virgem Maria e eu posso lhe garantir que isso é mentira não é verdade pelo seguinte no contexto a rainha dos céus é a deusa assírio-babilônica chamada Star deusa da fertilidade deusa da guerra deusa do amor sexual e os cultos a esta deusa pagã envolviam grande promiscuidade e imoralidade coisas mais baixas que você pode imaginar então se você relacionar esse texto a Maria a mãe de Jesus você vai estar ofendendo a Jesus porque você vai estar comparando a mãe de Jesus a uma deusa pagã que na concepção dos antigos era extremamente imoral então queridos precisamos nos atermos ao texto bíblico em seu contexto teológico em seu contexto cultural para evitarmos com que certas mentiras teológicas sejam espalhadas no nosso meio agora sim a pergunta que chegou aqui enorme deixa eu ver quem foi que mandou essa pergunta essa pergunta foi do Isaac ele é de Salvador sua pergunta está na mira Isaac ele disse o seguinte Tito responda olha ele está está aclamando aqui viu professor olha amo muito o programa e sou fã número um de vocês e da igreja por favor estou ficando louco com tantas dúvidas na cabeça eu estou indo numa igreja adventista mas outras pessoas de outras religiões e alguns artigos da internet pesam muita muito contra a divindade de Cristo e a pessoalidade do Espírito Santo pelo amor de Deus me ajude porque só ele sabe como eu sofro com essas dúvidas sofro muito eu sei que o na mira da verdade já fez outros programas sobre esse assunto mas as argumentações das outras religiões na minha mente pesa o mesmo que os argumentos da igreja adventista por isso eu peço ajuda um abraço e esse programa deveria ser duas horas tá bom hein e aí professor como é que essa questão a a a a a quando fala sobre a a pessoalidade de Jesus Cristo e do Espírito Santo na verdade Jesus Cristo é Deus ou é uma criatura que tem um dom divino como é que a gente pode entender isso antes de ler alguns textos e recomendar uma obra esse nosso sincero irmão muito obrigado por você ter escrito eu quero levar você a refletir numa coisa se Jesus é somente uma criatura veja como a nossa valorização do plano de salvação ela é extremamente afetada pela maneira como compreendemos a pessoa de Cristo muitos dessas pessoas que não creem na divindade de Cristo na personalidade do Espírito elas não param para analisar algumas coisas entre elas se quem morreu na cruz foi apenas um ser criado por Deus o Pai então o que aconteceu Deus o Pai tirou o corpo fora do nosso problema chamado pecado e colocou a culpa numa criatura num ser inferior a ele para resolver o nosso problema com isso você vai valorizar a salvação de uma maneira agora se quem morreu na cruz foi o Jesus divino humano um ser que é igual ao Pai em essência aí Deus não tira o corpo fora ele pessoalmente vem a este planeta para resolver o seu e o meu problema chamado pecado então este é um primeiro ponto segundo ponto você precisa analisar os textos claros da Bíblia onde a divindade de Cristo e a personalidade do Espírito Santo são muito óbvios agora há pessoas querido irmão que escrevem na internet que por mais que o texto seja óbvio eles não acreditam porque eles estão o que? com a mente com os olhos na verdade cegados para a verdade então não tem muito o que fazer por exemplo Jesus no Evangelho de João capítulo 10 perceba se dá para ter alguma dúvida da divindade de Cristo nesse texto em João capítulo 10 versos 30 até o 33 a 30 e 31 olha o que Jesus diz eu e o pai somos um então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo os judeus julgaram a afirmação de Cristo de que ele Cristo e o pai são um eles julgaram como blasfêmia por que? Cristo está dizendo que ele tem a mesma essência divina do pai então não tem como negar a divindade de Cristo com esse texto quanto a personalidade do Espírito Santo vou ler um texto para você existem muitos outros mas vou ler um para você que se encontra em Atos capítulo 13 verso 13 aí depois vou lhe recomendar um livro para você continuar se aprofundando no assunto e pode ter certeza querido irmão por você ser uma pessoa sincera Deus não vai permitir que você seja enganado por essa crença de que Jesus é um ser inferior e de que o Espírito Santo não é uma pessoa divina em Atos 13 2 diz assim enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam o Espírito Santo disse separai-me ou seja separe para mim isso que é um pronome pessoal né Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado aqui o Espírito Santo é apresentado como dizendo algo e pedindo algo não tem como isso aqui ser uma mera energia que emana de Deus uma mera energia falante olha que coisa absurda isso aqui é um ser pessoal distinto de Deus Pai e de Deus Filho tá bom eu quero te recomendar um livro meu querido irmão o título do livro é A Trindade eu acho que eu não tenho este livro aqui agora eu acho que ele ficou na minha biblioteca particular realmente não está aqui para eu poder lhe mostrar mas eu vou lhe indicar o livro mesmo assim o livro A Trindade publicado pela editora Casa Publicadora Brasileira ele apresenta o desenvolvimento da doutrina da trindade no cristianismo e também no aspecto bíblico então acesse cpb.com.br ou ligue 0800 979 0606 e adquira este importantíssimo livro para você entender biblicamente teologicamente essa doutrina importantíssima que nos mostra que Deus não tirou o corpo fora ele veio na pessoa de Jesus resolver o nosso problema chamado pecado ok professor com essa nós encerramos mais um programa na mira da verdade e a gente se encontra na quarta-feira ao vivo será uma satisfação Deus abençoe a você Tito Deus abençoe a você amigo telespectador e ouvinte foi uma honra uma alegria ter iniciado essa nova temporada com você um forte abraço e nunca se esqueça de uma coisa que sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder e aqui no programa sempre seus questionamentos estarão na mira da verdade até o nosso próximo encontro tchau 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 tchau